Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Bom dia! Tudo bem? Bem? Jóia! Olha, vamos chegando na aula. Oi, tia! Bom dia, querida! Tudo bem? Jóia! Vamos registrando a presença de vocês. Bom dia, Dani! Registrando a presença de vocês no chat, tá? É importante. Tá bom? Ok? Vamos registrando a presença. Ligando as câmeras, por favor. Qual livro do Teixeira? Oi? Qual livro? Teixeira já vai falar. Guys, Magazine 3, Magazine 3, Magazine 3, 16, 17, and Worksheet Day 57. Ok? Magazine 3, Page 16, 17, and Worksheet Day 57. Ok? Did you understand? I understand. Ok. Mas a gente vai começar com esse ou com o Worksheet? Com a Magazine. Ok. Ok? Vamos lá. Let's start. 16, 17, 17? 16, 17? 16, 17. Can you see? A da Worksheet é qual? A da Worksheet é 57, 57. Não, a da Magazine. A Magazine, 16, 17. Ok, vai? Liguei as câmeras para a gente discutir o tema da aula de hoje. Tia. Oi. Quando acabar a quarentena, a gente vai estar igual a mulher de vestido de blusa vermelha, blusa rosa e short e azul. Por quê? Porque a gente vai achar que a gente está magra e a gente tem que comprar um espelho desses para se deixar magra. Não, mas não é o espelho, não. Será que é o espelho? Ou será que é de verdade? Nós vamos ler a Rosalind's story. Eu acho que eu entendi. A mulher acha feia e ela é bonita? Sim, vamos ler. Surpreendido. Ok? Ok. É minha mãe. O bichinho aqui de casa está nervoso. Está latindo aqui, esse bichinho aqui. Está nervoso. Está latindo aqui, esse bichinho aqui. Vamos começar. Ok? Vamos começar. Guys, hoje em nossa aula, nós vamos ler a Rosalind's story. Ok? Rosalind, você pode ver ela em seu magasino? Você pode ver a Rosalind em seu magasino? Ah? Essa é a Rosalind. Olha. This is Rosalind, right? O que aconteceu com ela? Em um minuto, você vai ler a história. Ela vai ler a história. Let's... Wait, wait. Just a minute. Ok? Mas, primeiro, answer some perguntas, right? Mas, primeiro, você vai me responder algumas perguntas. Mas, antes de ler a text, right? Minha primeira pergunta é... Listen to me. Which apps... Ok? Apps de aplicação. Which apps do you normally use? Para fazer esporte? No. YouTube, Crunchroll... Crunchroll. YouTube Crunch. Think. Ok, Elen. You. Which apps do you normally use? Pode ser da TV também? Pode ser o quê? Ah, que merda. Ok. YouTube. YouTube. É que eu faço isso. Global Play, que eu uso também. Que merda. Real Stars, eu uso também. Também uso... Eu também uso... Como é que é o nome daquele... Ah, tá. De editar vídeo. Eu também uso... Ah... De... De música. E TikTok. De piano. Também eu uso. E... Alguns outros. Só que eu tô esquecendo agora. Ok. No problem. No problem. What about you all, guys? Which apps do you usually use? Do you normally use? What teacher? What's that? Ah, teacher. Esqueci de falar um. Esqueci de falar um. Twitch. É... Twitch.tv. Ok. Tia, eu... Oi. Eu uso a Crunchroll. O YouTube. God's Primal Chaos. Brawl Stars. Nisumine. Robots. Crunchroll. O que aplicativo é esse? Crunchroll. Crunchroll é um aplicativo pra você assistir animes legendados. Uau. E quem assina chega uma hora depois do Japão. Que lança no Japão. O que é Godess? Eu assino. Eu não assino, não. Eu gosto de ficar pulando dentro das coisas. Ei, Alô. Esse outro que você citou aí, ó. Você falou Crunchroll. O outro é o que? Godess? É um jogo. Ah, é esse aqui? O Stars. Ok. O Stars também. Ok. Ok. O Tite, vocês estão falando de que? Eu cheguei agora. Cheguei agora. My first question was, which apps do you normally use? Ok? Did you understand? Which apps do you normally use? Quais aplicativos vocês geralmente usam? Hã? O Tite, eu adoro. Tite, eu vou falar. Pessoal, meu? Just a minute. Enquanto a Isadora pensa, fala, Dani. Youtube. Hã? Instagram. O Zoom também é, né? O Zoom. Google Match. Ah, o Zoom é. O YouTube. Vou tentar aqui. Vai para o outro, ok? Ok. No problem. No problem. Quer falar, Isadora? Fala agora. Eu geralmente uso o YouTube, Netflix, o Zoom. Também gosto de ver coisas no Pinterest, Whatsapp e Google. Ok. Ok. Guys. Página 16, 17. Ok? 16, 17. Depois a worksheet 57. A worksheet daqui a pouquinho. Ok? Guys. My second question. Do any of these apps help people take care of their health? Did you understand my question? My question, my second question? Did you understand it? Do any of these apps you use help people take care of their health? Não. Did you understand now? Ok, Larinha. Ok. Ok, Larinha. Thank you. Por favor. A Chandra se perguntou assim, se alguns desses aplicativos que vocês usam, ajudam as pessoas? Eu perguntei assim, alguns desses aplicativos que vocês disseram para mim, que vocês usam aí, por um acaso ajudam as pessoas a cuidarem da saúde? Ah, é. Não. Do any of these apps help people take care of their health? Teacher, teacher, posso falar uma coisa? Não. Posso falar uma coisa? Não. Ok, sim. Tem duas coisas. Teve um que na Austrália estava pegando fogo. Fala mais alto, Helena. Teve um jogo. Tá indo agora? Ah, é verdade. O Broadstars, lá na Austrália, estava pegando fogo. Aí, eles criaram uma skin de coala, de nita coala da Austrália. Para quem comprasse o dinheiro que arrecadasse lá, das gemas, ia ser convertido de dinheiro e ia para a Austrália para ajudar lá. Ah, tá. Mas esse dinheiro iria para a Austrália para ajudar em quê? Para apagar o fogo. Ah, tá. Tinha coala morrendo. Ok. Tinha Letícia morrendo. Ok. Mas não necessariamente está relacionado à saúde, né? Não? Ok. Ok. Do you think, do you think, a nap like this can change someone's life? A nap which helps people take care of their health can change someone's life? What do you think about it? Did you understand the question? Não. Tente coisa com coisa. Como esse, de ajudar as pessoas a cuidarem da saúde, podem também mudar a vida de alguém? Podem. Yeah. A pessoa vai ficar mais renovada. Yeah. Qual foi a pergunta mesmo, Tietchan? A pergunta foi assim. Se vocês acham que um aplicativo desse tipo, que ajuda as pessoas a cuidarem da saúde, pode, de repente, mudar a vida de alguém? Sim. 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 my manual the incredible can you see here the incredible rosaline the incredible new rosaline okay there are this text there are uh three parts okay three parts um can you see the the three parts of the text can you see them okay i am going to read i am going to read the first part okay i am going to read the first part and i need two volunteers i need two volunteers to read the other two parts okay but pay attention pay attention uh you are going to underline you are going to take a pencil and you are going to underline the main parts of each paragraph can you understand me guys you are going to underline the main parts of each paragraph main parts como assim ah vocês vão sublinhar as partes principais okay main parts hello hey guys okay então a tia andressa vai ler a primeira parte da história da rosaline e vocês a medida que tia andressa for lendo vocês vão sublinhando as partes é principais aí é do parágrafo tá let's start are you ready estão preparados let's start okay tia andressa for lendo a travada no seu áudio tia que você quer saber jadim é por causa que deu uma travada no seu áudio na verdade meu zoom inteiro deu uma travada tia andressa vai repetir olha só tem três partes você tá vendo esse texto da rosaline tem três partes certo certo eu vou ler a primeira primeira parte e eu preciso de dois voluntários para lerem as duas últimas partes certo daqui a pouquinho a gente vai escolher a medida que a tia andressa for lendo você vai pegar um lápis e vai sublinhar as partes que você considera principais do trecho que a tia andressa estiver lendo ok ok só que eu vou ler a parte introdutória primeiro tá essa que tá debaixo do título aí depois eu passo para parar preparados are you ready one two three listen the incredible new rosaline here is the story of a girl who overcame her fears and difficulties and lost almost 150 pounds with a little help from technology okay guys rosaline was always a big girl her mother says she was born with over 15 pounds and she kept growing not only in weight but also in height by the time she was she was five she weighted 48 pounds and was almost four feet tall because of her looks her classmates often bullied her this made rosaline a very shy and introspective teenager this followed her until college when her doctor told her that her health was at risk that's when she decided to change her life completely and so guys did you understand the first part about her story father and follow me and follow me and follow him yes okay kecilia About Rosalines? About Rosalines? I'm sorry. About Rosalines? You can understand? Yes. Rafinha said yes. Who else? Quem mais? Cecília. Who else? Hello? What else? Nobody else. Rogério. Okay. Então, a Tia Andressa vai falar agora em português o trechinho que eu li. Mas eu não vou ler o texto todo em português não, tá bom? Eu vou perguntar algumas partes. A Rosaline, ela nasceu como? Ela nasceu pequenininha ou ela já nasceu assim, grandona? Grande. Rosaline, ela nasceu grandona. Grande, com 20. É. Só que o texto, o peso dela e a altura, ele tá em pounds. Tá vendo? Tá na segunda linha, ó. She was born with over 15 pounds. Se você... Você tem que converter isso aí em quilo, tá? Eu andei dando uma pesquisa. 15 pounds corresponde a mais de 6 quilos, mais ou menos. Tá? Tá. Corresponde a mais de 6 quilos. Tá? Então, a gente tem que converter. Igual quando fala da altura, qual é a altura dela aos 5 anos de idade? É... 48... Não, não. 48 eu tenho. 5 metros de altura? É... 4 feet. Tá vendo? 4 feet. Então, aí a gente teria que converter também em metros, pra saber direitinho aí a altura que ela tinha aos 5 anos de idade. Tá bom? Isso é uma conta que se faz aí. Eu peço ajuda aos matemáticos da sala, aos que curtem cálculo e tal, pra poder fazer essa conversão aí pra mim. Tá bom? É... Então, tá. Então, ela nasceu grande, tá? Aos 5 anos de idade, de acordo com o texto, aos 5 anos de idade, ela pesava quantos pounds? 48. 48. E media quanto de altura? Qual a altura dela? 4 feet. 4 feet. 4 feet. 4 feet. E devido... O que que acontecia com ela na escola? O que que os caras... Ela sofria bullying. Ela sofria bullying por conta disso? Sim. Ela sofria bullying por conta disso. E por conta disso, ela se transformou numa adolescente de que tipo? De uma adolescente que... Muito... Introspectiva. Que era bem... É... Very shy, introspective teenager. Isso. Ela se transformou numa adolescente introspectiva, assim, não falava muito. Muito tímida também, tá? Muito tímida, ok? Ok. Ah... E isso, gente? Esse jeito dela acompanhou a vida da Rosalind até quando? Até o colegial. Então, vocês estão vendo, galera? Vocês estão vendo a palavrinha college? Puxa uma setinha. Aham. Puxa uma setinha. Puxa uma setinha exatamente... Colegial na faculdade, não? Entende? É, é isso que eu vou falar. É. Puxa uma setinha na palavra college e registrem, assim, faculdade. Vocês acharam a palavra? Acharam que foi colegial. Não, não. Não é colegial, não. Tá. Então, isso acompanhou a Rosalind até a hora dela chegar na faculdade. Tá? Só que um médico, que ela foi uma vez, falou alguma coisa pra ela. O que ele disse a ela? Falou que a vida dela tava em risco. Exatamente. Vocês conseguem visualizar essa parte? Esse trechinho? Ô, Tietchan, eu não tô conseguindo achar a parte que você falou pra eu marcar. Helena, lá na linha... A palavra college. Na linha 8 tem a palavrinha college. Achou? Em qual foi? Faculdade. Tá, mas em qual quadrado? Que eu tô perdida. Não, eu tô ainda no primeiro, naquele que eu li. Na linha 8, mais ou menos. Por isso que eu gosto de pedir que vocês numerem as linhas. Eu não pedi, né, dessa vez. Ok, guys? E o médico disse a ela que ela estava... Que a vida dela estava... Que a saúde dela tava correndo risco. Certo? Então, a partir daí, a partir do que o médico disse, ela decidiu mudar a vida dela completamente. Agora, eu preciso de um outro compário pra ler pra mim a segunda parte do texto. Ô, Tietchan... Olá? Ok? Alô? Fala, Dani. Só por exemplo... Como é que é coração em inglês? Heart. Heart. Por quê, Dani? Você confundiu com qual palavra? Essa aqui é health. Ah, health é saúde. Sim. Tá bom? É diferente. Gente, escrever é só... Ou é ele que muda, né? Não, é assim, ó. Vou escrever no chat pra você. Coração é assim, ó. Só um minutinho. Coração é assim. Mandei só pro Daniel, tá? Alguém quer saber também? Não? Ok, guys. Now, eu preciso de um voluntário para ler, guys. Olha. Para ler essa parte do texto. Para ler essa parte. Ok, Alô? Você? Um, dois, três. Alô? Tá. Start. Ela começou a procurar algo para ela. E aí, quando uma amiga recomendou um epipédio que ajudou Rosalind sucesso em sua weight loss. É um simples de uso de uma forma como ela dê o seu current weight. Gold weight. 8, 8, activity level e como quantos pouts ela queria perder a week. O app é também um tipo de diário em que ela resistiu todos os pés de food cheio durante o dia as well as a water concepção. She also joined a fitness club, something she had never thought of doing before. She woke up early every day to start her exercise routine. At first, it wasn't easy. However, her will to change was bigger and she reached her goal after 18 months. Gente, o que que aconteceu aí agora? Depois que o médico disse que a vida dela tava correndo risco, o que que ela decidiu? Ela foi pra academia. Ela foi pra academia? Mas eu acho que uma amiga dela recomendou um aplicativo aí, não? Como é o nome do aplicativo? Clean App. Clean App? Clean App. Clean App. Ok. A amiga recomendou um aplicativo e esse aplicativo seria, qual é a função desse aplicativo? É tipo uma academia virtual. É tipo, é um professor que dá uma aula de exercício pra ela. É um professor, esse aplicativo, ela ligava lá, aí aparecia um professor de ginástica que passava pra ela alguns exercícios físicos, foi isso? É essa a função desse aplicativo que a amiga dela recomendou? Eu acho que sim. Acho que sim. Esse aplicativo, gente, foi uma ferramenta que a amiga recomendou. Como é o nome do aplicativo? Clean App. Então, esse aplicativo aí que a amiga recomendou foi uma ferramenta que ajudou a Rosalyn a ter sucesso na perda de peso. A ter sucesso na perda de peso, tá? Então, ele dizia pra ela, ela tinha que apresentar o peso atual, qual era o objetivo, quantos quilos ela queria perder, né? E tudo isso ela tinha que dizer no aplicativo. A idade dela, o nível de atividade física que ela conseguia fazer, tá? Então, esse aplicativo ajudava, dizia que ela queria perder, quantos quilos ela queria perder por semana. Ela poderia perder por semana, tá? O aplicativo também era um tipo de diário, né? E ela registrava toda a comida que ela comia durante o dia. Ela ia ali, ó, fazendo registro de tudo que acontecia com ela ao longo do dia, tá? O consumo de água, que também é importante, tá? Então, ela começou a fazer, ela começou a acordar cedo todo dia, começou a fazer uns exercícios diários, atividades físicas diárias, ela acordava cedo, tá? No começo, lá no finalzinho diz, no começo não foi fácil. Entretanto, entretanto, ela queria mudar a vida dela, né? Entretanto, foi uma enorme mudança na vida dela e ela alcançou seu objetivo depois de quanto tempo? Olha lá na última linha. Dezoito. Hã? Dezoito. Dezoito? Nossa. Dezoito meses. Dezoito meses. Dezoito meses seria o quê? Um ano e meio? Um ano e... Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e seis meses. Ok. Então, então, aqui a Rafinha tá falando que o aplicativo já tinha os exercícios, controlava a alimentação, a quantidade de água que ela bebia, é isso aí, Rafinha, exatamente isso. Ah, então é o aplicativo, de verdade. Fala, Dani. Pensei. Hã? Tem uns passados. Fala, fala. Tem esse nome no Google Store e apareceu vários de coisa pra perder peso. Ah, existe mesmo? Existe mesmo, Itabelle? E esse? Não sei se é exatamente isso, mas tem vários pra perder peso. Que bacana, que bacana. Agora, pessoal, eu preciso de um outro voluntário para ler a última parte da história. Quem é que vai ler pra Tia Andressa aí? A última parte da história. Eu. Come on. Você, Dani. Um, dois, três, start. Roden é uma outra mulher diferente. She went from 208 to 130 pounds. An amazing loss of 150 pounds. She gained the confidence she needed and decided to show her new figure in her high school. 10-year renews. She said no one would come to her and people haven't approached her for the years of building. Olha que bacana, gente. Ela perdeu quantos quilos, gente? 150. Ela perdeu 150 pounds, né? E fazia conversão aí em quilo, né, galera? Pra poder saber quantos quilos ela perdeu. Então, ela perdeu 150 pounds. E ela ganhou confiança com isso. Ela ganhou confiança. Ela ficou mais confiante. E o seguinte, depois aí foi feita uma reunião, uma reunião de 10 anos aí de ensino médio, eles se encontraram novamente, né? E ela disse que ninguém a reconheceu, que os amigos que faziam bullying com ela lá quando ela era adolescente, ninguém a reconheceu. Amigo não? É, amigos, né? Amigo não, né? Os colegas de sala que faziam bullying com ela e tal. E até mesmo, eu achei bacana o finalzinho, que os amigos se desculparam com ela, né? Fala assim, ó. 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 Os amigos, eles se desculparam com ela pelos anos de bullying que eles se desculparam com ela. Tá vendo? This is the incredible story of new Rosalyn. Tia, mas eu acho que se a Rosalyn não tivesse feito nada, eu acho que eles iriam continuar fazendo bullying com ela. Se ela não tivesse, se ela não tivesse, é, emagrecido, você disse? Sim, sim, sim. Aham. Você acha que mesmo depois de adultos, os colegas adolescentes lá do passado fariam isso com ela novamente? Ou depois que a gente cresce, depois que a gente fica mais maduro, a gente vai compreendendo algumas coisas? O que vocês acham? Eles não fariam mais com ela. Tipo, eu acho que eles pediriam desculpa da mesma forma, porque... Da mesma forma, eu concordo com vocês. Era o certo, né? Primeiro que isso não se faz com ninguém. Isso não se faz com ninguém. Tá? Bom. Porque ofende, magoa as pessoas. Certo, galera? Isso não se faz com ninguém. Bom. Então, this is the incredible new Rosaline, ok? Did you like her story? Ah, a Letícia converteu lá. Ela perdeu quase 70 quilos, né, Lele? Sim. Ah, ela perdeu 68 quilos. 68, 389 gramas. Isso aí. Né? Como é que tem que converter em quilos? Só a altura dela, que tem que converter também agora em metros, aos 5 anos de idade. Diz que ela meredia quanto? 4 feet tall. Tem que converter aí também essa altura em metros, pra Tia Andressa ficar sabendo. Tá bom? Então, ela perdeu quase 70 quilos, turma. É bom? É aqui. Fala, vai. Fala? Não, não. Fala, não. Não? Ok. Now, guys, please, did you underline the main parts in each paragraph? Yeah? Vocês sublinharam as partes principais em cada parágrafo? Sim? Beleza, então. Now, worksheet, worksheet number 57, ok? Worksheet 57, here. Look at my manual, guys. This. Ok? This. Ok? I will show you... I will show you some... Some titles, ok? É, 68 quilos. Eu também, 68,30 e poucos quilogramas. Ela perdeu o quê? A Letícia colocou lá no chat, Dani. Ela perdeu 68, quase 70 quilos. Tá vendo aí no chat? Só a altura que eu precisava converter também. O que eu queria converter? Convertei. Convertei. 21,92 centímetros? O que é isso? O que é? A altura ou a... É a altura agora que tem que converter. Porque é os cinco anos de idade. Então... Hã? Qual a altura dela? A altura dela, os cinco anos de idade, é... 4 feet tall. Pounds, não. Pounds é relacionado ao peso. A altura dela... Mas em português, qual é a altura dela? Seria... Pois é, tem que converter em metros. Peraí, galera. Tô indo. Deixa eu ver. Tem que converter em metros. A Letícia converteu aí, mas eu não tô entendendo. Tá certo, tia. Tá certo? E mais o que, então? Seria 1,21? 1,22. Se é 121 centímetros, não seria 1,21. É, então. É isso que eu queria saber. É isso, né? Então, quase 1 metro... Ela tinha cinco anos de idade, ela tinha 1,22 já. Olha que grandona. Né? Né? Não. Quando eu tinha sete anos, eu tinha 1,30 mais ou menos. Ok? Exato. Tem programas lá nos Estados Unidos que mostram. Eu não era muito alto quando eu tinha cinco anos. Eu era... Ela era grandona. Né? Ela já nasceu toda grandona, assim, e tal. Isso também tem a ver com família. Às vezes, a família, os pais são altos, né? Os avós. Ou então, os avós. Ou então, só o avô. É, a gente não disse que eu devia nascer, né? Então, eu nasci relativamente leve. O que você faz agora? É, então. O que você faz agora? Minha mãe disse que eu nasci pequena. Nasceu pequenininha? Aham. Você é super alta, né? A mamãe falou que eu nasci grande. A mamãe disse ainda mais. Minha mãe falou que eu nasci pequena. Ela falou que eu nasci com quatro. Eu nasci com três e oito, eu acho. Três quilos? Três ponto oito quilos. Ah, normal. Minha mãe falou que eu nasci pequena e corequinha. Ok, galera. Vocês podem ver a atividade no seu trabalho? Certo. Tia Andressa vai falar em português agora pra todo mundo entender. Essa daqui? Essa aqui? É, essa daí. É, essa aí, Isadora. Essa aí. Vocês estão vendo... Ó, Tia Andressa vai mostrar agora um negócio pra vocês. Vocês estão vendo que na primeira coluna... Quantas caixinhas dessa tem aí? São cinco? Uma, duas, três. Cinco. É. São cinco, não são? Eu que dei. Então. Quantas não tem título? Duas. Duas. A primeira... A primeira... O primeiro título que tá faltando seria esse... Não dá pra ver. She was born. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse é o primeiro, Tietchan. She was born. Ela nasceu... Ela nasceu. Ou o título seria esse? Ela nasceu. Não. She was born. She was born? É. Então vamos escrever lá no título. Na primeira caixinha em branco. She was born. A gente já... Opa, saúde. Ô, Tia. O primeiro retângulo. Escreveram? Não, Tietchan. Tá na primeira caixinha? Não tem questão, mas... Mas escrevam lá em cima, tá? Tipo, como se fosse um título. She was born. Posso tirar? Assim. Onde, Tia? Aqui, Tia? Aqui, ó. Tá bom, aí? Worksheet 57. Worksheet 57. Assim, Tietchan. She was born. Tá bom, a gente escrevi. Isso. She was born. Exatamente. Ó, a vontade de mostrar pra vocês não escrever errado. Tietchan, eu tô achando a página. Ô, Tietchan, assim, ó. Bota de novo, Tietchan, rapidinho. Isso, assim. She was born, ó, ó. Ok, guys? Não, Tietchan, eu não tô achando. Ok? Tietchan. Pronto. Agora, quando ela nasceu, qual foi... Qual foi a informação que a gente vai colocar aí? A principal informação de que ela nasceu? Ela nasceu grande. Tá, mas o texto fala que ela nasceu com quantos pounds? Mais de quantos pounds? Então, nós vamos colocar essa informação aí, ó. Over 15 pounds. Aonde? Na penúltima? Na primeira. Na primeira ainda. Embaixo do She was born? Embaixo do She was born. Over... Over 15 pounds. Over what? Ok? Ok, Paulo. Ready? Yeah. Yeah? Ok. Bom, então nós colocamos, então, a informação aí na primeira caixinha. Certo, gente? Sim. Não, não, não. O que é todo esse barulho? Ainda na primeira caixinha? A caixinha é pequenininha, né? Retângulo, retângulo. A caixinha é pequenininha. Se vocês quiserem usar esse espaço em branco aí, ó, que tem logo abaixo. Não tem o espaço grandão em branco? Logo abaixo? É isso aqui, né, Tietchan? Se quiserem usar esse espaço aí, vocês podem usar, tá? Tietchan, é essa página aqui, né? É, é, Dani, é essa página aí, é isso aí. Porque eu tô achando... Vai ter mais coisa pra colocar, Tietchan? Tem, teria mais uma outra coisa pra colocar. Aos cinco anos de idade, aos cinco anos de idade, ela pesava quanto? Ô, Tietchan, mas não vai ter coisa pra colocar mais no She Was Born, não? Vai, é isso que eu tô falando. Se vocês quiserem... Tietchan, por que a gente não faz um quadrinho todo e depois vai pro outro, não? Nós estamos ainda no primeiro quadrinho. Mas você falou quando ela tinha cinco anos? Ah, tá, tá, tudo bem. É porque já tá pronto, né? Então, She Was Born... Entendi, entendi agora. Entendi o que você quis dizer. Nós estamos no primeiro quadrinho e nós colocamos o quê? She Was Born e Over 15 Pounds. Primeiro quadrinho tem isso, não tem? Tem. Ok. Vamos agora aos cinco anos de idade. Qual é a informação que nós vamos colocar? Vejam se é essa. Vejam se é essa. É. É? Sim. Então, faz dinheiro todos agora? Segundo quadrinho? Segundo, aos cinco anos de idade. Segundo retângulo. É. É pra escrever isso daí? É. Meu Deus do céu! É, por isso que eu falei. Se vocês quiserem usar o espaço em branco embaixo, usem. Vão, Dedé? Tá com fome, né? Hoje a gente vai... Eu tô morto de fome, gente. Tem que ter aula hoje. Eu almoço todo dia depois que você termina as aulas. Você almoça? Eu termino a aula, eu tenho que comer. Aí não dá tempo. Vai ter três aulas. Como que eu vou... Tá? Como que eu vou fazer? Eu te entendo. Você acorda cedo e tá no seu café. Ok, guys? Não. Posso tirar o papelzinho? Não. Não. Wait for it. Ó, eu vou ter que colocar embaixo. Não tem jeito. Tem que colocar embaixo. O retângulo é muito pequenininho pra vocês escreverem essas informações, não é? Ih, tio, meu cabelo... O que é, João? Embaixo do chico aí. Vou colocar... Foi aí, três palmos. Pronto. Ok? Peraí, she was... Peraí. Peraí, she... Was... Almost... Almost... Tem mais coisa pra escrever nesse quadrinho? Não, não. Na segunda caixinha, não. One feet tall. Pronto. Pronto, eu usei só metade. É, eu usei metade do segundo quadrinho. Segundo retângulo. Ah, tem gente que vira a worksheet pra poder escrever deitado, assim. Não, mas eu escrevi em pé mesmo. Ah, ok. Tem gente que tem detrinha pequenininha que consegue fazer legal. Ok? Vou tirar, hein? Tá. Ok. Qual é a próxima informação? Faculdade. Da faculdade? E o que que acontece... E qual é a informação que nós vamos escrever aí? Que ela teve bullying até a faculdade. Olha só. Faltam um minuto pra gente terminar a aula. Você já tem uma aula agora? Não, é 8h55. Uai, Zaira. O que aconteceu? Cadê Jade, Zaira? A Jade vai sentar ali, tia. E eu vim sentar quieto. E é que você já tá no final da aula. Tia Andressa, você não te ouviu, não? A Jade teve que sentar na outra mesa. E eu sentei aqui. É como se você tava no final da aula. Ah, você não tem aula agora, não? A mim já falou, eu tô esperando como tá a outra. Ah, sim. Ok, galera. Então, não vai dar tempo pra gente terminar. Vocês vão registrar aí aonde a tia Andressa parou. Botem assim uma setinha que eu parei aí na college. Tá? Pra gente poder fazer na nossa próxima aula. Ok, guys? Ok. Registraram? Ai, meu Deus, peraí. É. Obrigada por assistir a minha aula, ok? Ok. Se não é qualquer um. Stay home. Kisses. Peraí, tia, peraí. Peraí, tia. Tchau. 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 Tchau, tia. Tchau, meus amores. Tchau. Tchau, tia. Marca aí onde eu parei, tá? Tá. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia.